O Irã nega de pé junto lá Que tem alguma coisa a ver com o Netanyahu Mas a inteligência norte-americana E o Mossad Já disseram que o drone foi fornecido para o Irã As informações de inteligência A inteligência do Irã não é tão boa O Netanyahu não estava naquela residência Ele tem ficado em locais com bunker escondidos Claro, mandou matar uma porrada de gente Então ele agora está também ali Sofreram essas represálias